Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Revista Imagem. Neste vídeo nós vamos falar rapidamente, como de costume, a respeito da Omicron, da variante da cepa chamada Omicron, que tanto preocupa o mundo no momento. Hoje é dia 30 de novembro de 2021. Nós vamos passar duas informações sobre a Omicron, né? Lembrando que esse nome foi escolhido também, né? Utilizando uma das letras do alfabeto grego, é um padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Mas vamos lá. As duas principais questões a respeito da Omicron que nós, brasileiros, precisamos saber. Na verdade, o mundo todo, né? Mas, como o canal alcança mais o Brasil, então nós vamos passar essa informação aqui pra vocês. Olha só. Primeira questão. É uma cepa perigosa? É uma variante fatal? Até o momento, ninguém, nenhum paciente, nenhuma pessoa que contraiu essa variante, chamada Omicron, veio a falecer. Zero. Ninguém morreu. Essa é a primeira informação, tá? Mas então, qual é a preocupação que levou, inclusive, o Brasil a fechar, a proibir até os voos vindos do país África do Sul e outros países vizinhos ali? Pois bem, isso ocorre porque os especialistas, os estudiosos da área, eles descobriram, eles estudaram essa variante Omicron e chegaram à conclusão que ela tem um altíssimo poder de mutação, de transformação. É aí que mora o perigo. Por quê? Como ela pode se transformar rapidamente e outra coisa, para que ela se transforme rapidamente, ela tem que pegar locais ou países, regiões, onde as pessoas não estejam devidamente imunizadas, que é o caso desses países aí da África. Como as pessoas não estão devidamente imunizadas, é o local perfeito para que essa variante Omicron venha se transformar em uma nova variante que seja resistente à vacina, ou seja, que a vacina não vai proteger o paciente. É aí que mora o problema. Porque, digamos, o Brasil está aí, inclusive, numa boa situação por ser um dos países que mais vacinou a sua população. Se aparecer, então, uma variante que seja mais forte do que a vacina, eu estou usando esses termos para ficar fácil de entender, mas se vier uma variante que a vacina não vai resolver nada, imagina o que vai acontecer em nosso país de novo. Vai voltar tudo como estava antes. Todas as restrições, comércios fechados, né? E isso ninguém quer. O Brasil talvez nem suporte. A economia brasileira já foi muito desgastada, a saúde nem se fala, quantas vidas já se perderam diretamente por conta da Covid-19 ou talvez por motivos indiretos, né? Pois bem, pergunta número 1. Já morreu alguém em decorrência da contaminação com a Covid-19 pela variante Ômicron? Não. Ninguém morreu no mundo, no momento. Por que, então, tanta preocupação? É porque essa variante tem uma capacidade muito grande de se transformar. E, com isso, ela pode se transformar em uma nova cepa que a vacina que nós tomamos não vai resolver. Espero ter explicado para vocês essas questões. Fico muito feliz de vocês estarem aí. Se você não está inscrito no canal, faça-o. Nós sempre trazemos informações de forma rápida, clara e precisa. Aqui no canal, Revista Imagem. E aí 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 Obrigado.